Benjamin Kirby Tennyson, e sim, para quem não sabe, esse é o nome completo do Ben 10, e o seu nome do meio, Kirby, é uma referência ao artista de quadrinhos Jack Kirby. E já começamos o vídeo aqui com uma curiosidade bem básica. E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui 50 fatos sobre o Ben Tennyson. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, e bora pro vídeo. E bom pessoal, se vocês gostarem desse quadro de 50 fatos, eu posso trazer outros vídeos de 50 fatos sobre outros personagens. Então começando aqui com o fato número 1. Como confirmado um pop-up, o Ben tem um talento especial para transformar seus pontos fracos em pontos fortes. Isso é demonstrado quando o Ben é adaptável a ponto de usar suas transformações aliens de formas únicas. Vejamos Arbúria, o planeta destruído dos Arbúrianos. Arbúria já foi um mundo pacífico e divertido. Seus habitantes passaram o dia brincando sob o sol quente, com muitos recursos e um clima ideal, todas as criaturas desse mundo viviam em harmonia, geralmente considerado o planeta mais feliz da galáxia. Arbúria foi considerado um local de férias por muitas espécies. Tudo isso prova uma coisa, que o Ben sozinho com bala de canhão, fez algo que nenhum pelorota arbureano fez em seu planeta natal. Destruir a enorme ameaça. O Ben usou um alienígena defensivo de forma ofensiva, mostrando que o pop-up, cuja afirma que ele tem um talento especial para transformar seus pontos fracos em pontos fortes, não é mentira. Afinal, no episódio O Grande Carrapato, o Ben odiou o bala de canhão no começo, mas em pouco tempo, soube usá-lo muito bem e conforme foi crescendo, ele foi aprendendo a gostar do alien. Fato número 2 O aniversário da Gwen é em dezembro. O que colocaria o do Ben em dezembro também, já que ambos fazem aniversário no mesmo dia. Se não pararem de discutir, nenhum dos dois fará onze. Sua rivalidade de infância na série original surgiu disso. Em algum momento, a equipe considerou o aniversário do Ben uma referência à data de estreia de então eram dez. No entanto, eles nunca definiram um aniversário específico. Fato número 3 O Ben odeia cogumelos, embora isso possa ter sido uma consequência de sua aprovação com os cogumelos vivos. Cogumelos? Nojento! Fato número 4 O olho esquerdo do Ben se contrai sempre que ele conta uma mentira, Mas apenas o Kevin parece perceber isso. No episódio em questão, conseguimos perceber por que é como se estivéssemos vendo na visão do Kevin. Depois disso, nunca mais veio aparecer isso quando o Ben mente. Isso é similar à voz do Nanomec, cujo no filme era grossa porque ouvimos na perspectiva de baixo. Ouvimos como o próprio Nanomec ouve. Nanomec, gostei. Hora de ficar menor ainda. Menor ainda. Já depois, quando a vozinha dele é fininha, é como se ouvíssemos na perspectiva dos outros e não na dele. Nanomec! Vamos entrar. Quero todo mundo esperto. Nossa prioridade é... O que foi? Desculpe, é difícil levar você a sério com essa voz. Fato número 5 Sempre que o Ben desbloqueia uma nova forma alienígena, ele fica em desvantagem por não conhecer suas habilidades e fraquezas até ganhar experiência no uso desse alienígena. No entanto, isso não foi um problema quando ele empunhou o Omnitrix original recalibrado e o Super Omnitrix, já que o dispositivo lhe concedeu uma certa compreensão dos poderes dos aliens. É por conta disso que tem momentos em Força Alienígena e Supremacia Alienígena, cujo aparenta ser sem sentido, quando o Ben vira um alien pela primeira vez e já sabe o que ele faz. Mas na realidade, tem sentido sim, pois ele sabe determinadas informações sobre os poderes, e é por isso também que ele vinha com o nome condizente para o ET. Fato número 6 Um dos motivos para o Omnitrix definitivo fazer o Ben se transformar errado é porque ele é o culpado. Transformações erradas ocorrem quando o Ben atinge o Omnitrix com muita força, fazendo com que a função de tempo limite selecione outro alienígena aleatoriamente. Outro motivo é ele ver o holograma errado, como no caso de quando ele queria o XLR8, mas virou o contratempo e teve que usá-lo para correr, e na época ele não sabia desacelerar o tempo para correr rápido com o mesmo. Acontece que o holograma era do contratempo mesmo, e isso não só ocorre em Omniverse, em outras séries anteriores também, como quando o Ben queria o Ratch e virou o Gosma, mesmo o holograma sendo o Gosma. Logo, a falta de atenção do Ben nesse esquisito, às vezes, o leva a virar o alienígena errado. Fato número 7 O Ben tem courofobia, ou seja, medo de palhaços, que foi indiretamente causada por Max. O curioso é que é dito em Supremacia que a courofobia do Ben veio de ser assustado por um palhaço no circo, quando ele tinha 4 anos. Isso mudou em Omniverse, já que é revelado a realidade da coisa, e descobrimos que a courofobia do Ben veio de ver o Max com maquiagem de palhaço quando ele tinha 5 anos. Fato número 8 A perda do feedback, que era o alienígena favorito do Ben na época, deveria ser a razão pela qual o Ben tirou o Omnitrix original e deixou de ser um herói. Mas foram os executivos da Cartoon Network que vetaram a ideia, pela qual muitos diretores ficaram gratos. Antes de Omniverse, o intervalo de 5 anos entre a série original e Força Alienígena foi discutido e várias possibilidades foram levantadas. Embora os diretores de Força Alienígena não tenham especificado por quanto tempo Ben ficou com o Omnitrix desligado, uma ficha de Força Alienígena afirma que ele o removeu logo após derrotar o Vilgax em Segredo do Omnitrix. Mas isso não pode ser considerado verdade, pois o Ben de 10 anos ainda é visto tendo o Omnitrix em Destruição Alienígena, filme que é canônico e se passa depois dos eventos de Segredo do Omnitrix. Em Omniverse, vemos que o Ben seguiu com o Omnitrix até seus 11 anos. Fato número 9, muitos dubladores fizeram testes para dublar o Ben em Força Alienígena no idioma original. E diferente do Brasil, que o dublador do Ben e da Gwen seguiram os mesmos do clássico até o Omniverse. No idioma original, isso não ocorreu. O Ben e a Gwen tem vozes diferentes quando crianças e quando adolescentes. O Yuri foi chamado de volta várias vezes antes de conseguir o papel do Ben. E para quem não sabe, ele dubla o Sasuke inglês e dublou Homem-Aranha no jogo da Marvel Spider-Man. Aqui no Brasil, ele é dublado pelo Charles Emanuel. E ele dublou em todas as séries da continuidade principal. O Charles Emanuel também dublou o Mutano de Jovens Titãs, o Rigby de Apenas Um Show, o Ash em Pokémon Sol e Lua, a Casa de Demon Slayer, entre outros. Em Portugal, quem dubla o Ben é o João Pedro Jesus, o mesmo que dublou o Fred Benson em iCarly e o Dipper em Graft Falls. Ele também dublou o Ben em todas as séries. Já em espanhol latino, também teve a mudança de dubladores dele criança para adolescente, que nem no idioma original. O Ben 10 lá é dublado pela Maria Isabel. E quem passou a dublá-lo é o Carlos Hernandes, que dublou o Pennywise em It a Coisa e dublou o William Afton nesse novo filme de FNAF. No idioma original, quando o Ben tinha 10, 11 anos, quem dublou o Ben é a Tara Strong, que é conhecida por dublar a Ravena de Homens Titãs. Fato número 10, o Ben tem uma mania de ficar chamando o nome de aliens que conhece como o nome que ele dá a seus ETs. Ele é o Massa Cinzenta? Quem diria? É, eu sou o Galvão, e daí? Fato número 11, a bebida favorita do Ben quando adolescente era o Sr. Sorvete, apesar de odiá-los quando ele tinha 11 anos. Ele ainda está procurando seu sabor favorito do sorvete da franquia. Até adeus e obrigado pelos sorvetes, ele nunca experimentou o mesmo sabor duas vezes. Fato número 12, como dito lá na introdução do vídeo, o nome do meio do Ben, Kirby, é uma referência ao Jack Kirby. E olha que eu já vi gente achando que era referência ao alien Rosa Kirby dos Jogos Kirby. Fato número 13, em inglês, a língua original, Ben 10 seria pronunciado como Ben 10, ou seja, uma abreviação do seu primeiro nome com 10, Ben 10, Ben Tennyson. Uma rima que só é possível no idioma inglês. Fato número 14, o que o Ben mais gosta é o Sr. Sorvete. Isso foi revelado em Um Novo Amanhecer, quando ele viu os contumelhos que mostravam que as pessoas mais gostassem e o Ben viu o mascote do Sr. Sorvete. Fato número 15, no episódio Mudança de Rosto, é mencionado que o Ben ainda dorme com seu ursinho de pelúcia, chamado de Fair Fred, ou Fred Peludo. Isso é provado posteriormente. Se você é a Gwen, vai saber o nome do ursinho que dorme com o Ben. Aí, o Fair Fred tem a própria cama. Ela só é grudada na minha. Fato número 16, às vezes o Ben não pode tolerar altas velocidades. Isso é visto em 5 ocasiões. Primeiro, em Projeto Mascote, quando o Chip estava voando. O Ben quase implora para que ele fosse devagar. Calma aí, Chip! Pousa pra gente! E a segunda vez foi em Guerra dos Mundos, segunda parte, quando o Kevin estava dirigindo o carro de uma maneira rápida e o Ben reclama. Você não vai parar, não é? Não. É por isso que usamos cinto de segurança. Terceira vez, quando o Arthropod está conduzindo o chip e está voando rápido. Ele vomita no Azimuth e desmaia quando ele chega ao mundo natal dos soberanos. Quarta vez em Vingança, quando ele teletransporta da casa do Kevin a nave de Ragnarok. Ele se sente enjoado. A carona deixou mais alguém enjoado? E por último, a batalha final primeira parte, quando o Ben diz a Kevin que ele não pode esperar pela sua carteira de motorista, porque estava farto da má comunicação e aceleração do Kevin, embora o Kevin estivesse pilotando uma nave. Kevin, você está pilotando? Estou ansioso para tirar meu prefeito em voo. Muito engraçado, Tennyson. Obviamente, ele não se importa com isso quando vira algum alien velocista, pois o alien está acostumado com a sua própria habilidade. Fato número 17, durante o episódio O Centro da Criação, o Ben diz que quando fica com medo, finge que tudo é uma brincadeira para que quando chega a hora, ele faz o que precisa ser feito. Quando é hora de virar herói, se eu fizer besteira, alguém pode morrer. E pelo que me disse, se fizermos besteira, Todo mundo pode morrer. Isso é sério demais para ficar pensando quando você tem que vencer. Talvez se eu fingir que tudo é uma brincadeira, na hora H, eu consiga fazer o que eu tenho que fazer. Fato número 18, em Loja 23, o Max menciona que o Ben tem quase 17 anos. E se o Miniverso tivesse continuado, será que veríamos o episódio do aniversário dele e da Gwen? Pois eles fazem aniversário juntos. Fato número 19, como mencionado no episódio Confronto Parte 1, o Ben possui uma marca de nascença na lombar com o formato do estado de Nova Jersey. Marca de nascença pelo corpo. Marca de nascença na lombar em formato de Nova Jersey. Fato número 20, foi confirmado no episódio Blue Kidriba, vão ser um sorvete, que o Ben é alérgico a amendoim. Não, valeu, eu sou alérgico. Vamos pra casa. Fato número 21, como foi dito por Max em Histórias de Hulk, o Ben possui o mesmo nome de seu tataravô, especificamente o avô do Max. Meu avô se chamava Ben. Ele ficaria feliz em saber que outra criança no mundo tem o nome dele. Fato número 22, por Ben ser um herói famoso e ter suas batalhas transmitidas por toda a galáxia, alguns alienígenas ficam animados e comemoram quando ele usa as transformações de sua espécie. Fato número 23, o Ben tem um código moral de não matar que se resume a faça o que o vovô Max diz. Fato número 24, é possível que exista um universo onde o próprio Ben criou o Omnitrix. Fato número 25, o Ben não possui mais os nanis que pegou lá no universo do Rex. E essa afirmação de que ele não tem mais nanites provém do Duncan Roleal e do Derek J. White. Fato número 26, os alienígenas favoritos do Ben são o Feedback e o Enormossauro, enquanto seus aliens menos favoritos são o Spantoide e o Pior. Fato número 27, se o Ben não tivesse ficado com a Kai ou a Esther em Omniverse, ele acabaria namorando com a Thea. Fato número 28, quando perguntado como o Ben se sairia em luta contra o Superman e o Caçador de Marte, o Derek J. White respondeu dizendo que o Atômico poderia se defender e talvez até pudesse mudar sua radiação para a de um sol vermelho e enfraquecer um pouco o Superman, enquanto o Chama seria uma escolha óbvia contra o Caçador de Marte. O Ben também poderia atordoá-los com o Spantoide e depois se transformar em outro alienígena e causar algum dano. Fato número 29, o Ben sentia um desconforto sempre que virava Supremo, mas achava legal. Fato número 30, o Ben sentia saudades de quando ele, a Gwen e o Kevin, podia ficar tranquilos e apreciando o momento sem ser perseguido por fãs. Sovete de carne é igual a papinha de bebê gelada. Agora que você falou, eu sabia que lembrava alguma coisa. O que foi? Você tá comendo papinha de bebê. Não prefere ir na mamadeira? Por que é que nunca mais fizemos isso? É mesmo, agora eu me lembrei. Fato número 31, o Kevin e o Hulk são os dois melhores amigos de Ben. Fato número 32, o Ben é considerado o mentor do Ben 23, e o Asimuth 23 indiretamente concorda com isso. Fato número 33, a cor favorita do Ben é verde. Cor preferida, verde. Fato número 34, o Ben tem várias camisas clássicas guardadas em seu guarda-roupa, afinal, vimos isso quando ele teve que dar uma ao Coletimus. Fato número 35, o Ben é um excelente lutador, mesmo sem hominitrix. Ele luta muito bem para um jovem de 16 anos. Fato número 36, o Ben e Gwen já lutaram algumas vezes, como no Curta, a briga na estrada de Ben 10, destruição alienígena, e também de supremacia alienígena. No Curta, a Gwen até consegue lidar com o Ben, embora aparenta ficar mais na defensiva. Outra até, inclusive, aprimorou a lata velha e virou o robozão, coisa que ele só volta a fazer em Omniverse usando o carro do Kevin. Já na luta de supremacia, a Gwen até tenta emplacar, mas o Ben apela pra caramba com o gigante. Fato número 37, o Ben sabia que agiu de forma imatura na terceira temporada de Força Alienígena e também em outros momentos. Quando ele queria matar o Kevin, ele desabafou sobre isso com o Max em um dos seus diálogos mais sérios de Ben 10. Não tô querendo papo, Gwen. Eu não sou a Gwen. Mas vamos falar sobre ela. Ela não me convenceu e correu pro senhor. Concordou com ela? Não. Kevin é uma ameaça. Amizades à parte, a única manobra responsável é acabar com ele e com o que for preciso. Então não tô entendendo porque quer conversar. Não é o seu jeito, Ben. Você confia nas pessoas, dá uma segunda chance e elas correspondem às suas expectativas. Quando pensei que o senhor tivesse morrido, tive que amadurecer muito. Vocês te viram. Por um tempo, mas depois eu deixei a fama subir a cabeça. Nos últimos meses, eu tenho sido um verdadeiro bobalhão. Eu me diverti, mas sempre disse a mim mesmo que quando a situação fosse séria, eu também seria. Lamento o que vai acontecer com o Kevin, lamento mesmo, mas não é mais brincadeira de criança. A brincadeira acabou. Fato número 38, Ben achava a banda que o Max gosta horrível, dizendo que eles faziam se pó selvagem parecer normal. Esses malucos faziam se pó selvagem parecer normal. Só que depois ele aprende a gostar. Na verdade, eles são bem legais pra um bando de fósseis. Tanto que tem um pôster da banda em seu quarto em Ben 10 Omniverse. Fato número 39, o Ben já se fingiu de vilão a pedido do Max para treinar e dar uma lição aos ajudantes de encanadores. Fato número 40, o Ben não gosta muito de bala de café. Café? Bala de café? Isso é brincadeira. Fato número 41, o Ben Tennyson da realidade de corrida contra o tempo parece não se importar em matar os vilões, pois ele não hesitou em matar o Ian, embora o Ian estivesse vivo e fez uma ilusão para que o Ben pensasse que ele como chama o matou. Fato número 42, certa vez, o Ben e a Gwen não se falaram por dois meses por causa de uma discussão sobre um chiclete. Fato número 43, em uma certa altura, a discussão entre o Ben e a Gwen ficou tão forte que seus pais recusaram a tirar férias juntos. Fato número 44, o Ben tem bandeiras aliens em seu quarto. A bandeira alienígena verde pendurada no quarto do Ben pertence aos incursianos, enquanto a bandeira vermelha pertence aos tetramandos. Fato número 45, o Ben ainda tinha roupas de ginásticas da primeira série em seu armário. Fato número 46, o Ben estava secretamente arrependido pelo que aconteceu com o Kevin. Fato número 47, não gostar da comida do Max foi uma das poucas coisas que o Ben e a Gwen concordaram. Fato número 48, em Omniverse o tamanho do sapato do Ben é 10. Fato número 49, o Ben não tem boas maneiras na mesa. E não vem nenhum tênis nem o Ben nem o vovô. Os modos do Ben na mesa deixam a desejar. E pra finalizar aqui temos o fato número 50, o Ben não tem tanta experiência com o Omnitrix definitivo, visto que ele não conhece todas as funções do dispositivo. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente que tá pessoal a ideia de vídeos que vocês querem que eu trague pro canal. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e no TikTok que vai tá aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma